emissoras do rádio. Primeira página entrevista. Pois é, esse é o jornal primeira página e nós vamos iniciar a nossa entrevista de hoje com a doutora Ana Paula Moraes, Ana Paula de Moraes, que é advogada especialista em direito digital, formada há mais de vinte e dois anos pela Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, pós-graduada em Business Law pela IBMEC com especialização em direito digital aplicado, aspectos legais da segurança da informação e respostas a incidentes, contratos eletrônicos, DTI, do SLA, o Cloud Company, marketing legal e redes sociais e mediação e arbitragem pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduado em advocacia no direito digital e proteção de dados pela Ebrad, com experiência vasta em gestão de departamento jurídico em empresas nacionais, nos ramos da saúde, Gaze e Hospital de Salvador, na Bahia e de comunicação também, esteve à frente durante seis anos da assessoria jurídica do Jornal à Tarde em Salvador, atuou como conciliadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nas áreas civil e criminal, além de ter exercido o cargo de diretora jurídica da ABRH Bahia e foi responsável pela área do direito digital do Magalhães e Matos, escritório de advocacia e atualmente ela é sócia fundadora de Moraes Advocacia Digital, é articulista também na revista TI Nordeste do site Digitalx e supletivamente está atuando em outras áreas do direito e é com ela que agora nós vamos falar ao vivo a doutora eh Ana Paula de Moraes. Doutora, bom dia, seja bem-vinda Serra Dourada FM, André Rocha. Bom dia André, bom dia a todos que me escutam, é um prazer tá com vocês. É doutora, muito bem-vinda, né? Estamos ao vivo aqui para mais de cem municípios ouvindo a programação da rádio Serra Dourada FM e sinta-se à vontade aqui em nossa emissora. Doutora, para iniciarmos o nosso bate-papo, como descobri se meus dados foram vazados? Boa pergunta. Bom, vamos começar de trás pra frente, se vocês me permitem. Uhum. A gente sabe que ao longo das nossas vidas, desde que a internet surgiu, eh o usuário, ele tem um péssimo hábito, né? De informar todos os seus dados em qualquer site, em qualquer plataforma digital. Então, eh baseado nesse princípio desse uso, eh, incorreto, né? Por parte do usuário, cada vez mais fica complicado a gente saber, eh, a onde foram parar nossas informações. Por certo, que como advindo da lei geral de proteção de dados, que é um grande guarda-chuva regulatório, que visa realmente salvaguardar todos os direitos fundamentais dos brasileiros, a privacidade, a não exposição dos seus dados, né? Pessoais e sensíveis. Existem hoje mecanismos, outros sites e outras plataformas, eh, que são seguras, porque estão ligadas a empresas que tratam de tecnologia e de segurança da informação, que você pode muito bem inserir seu e-mail ou seu CPF, somente a título de consulta, não haverá coletagem dessas informações e aí sim você vai saber se seus dados foram vazados ou não. A outra forma de a gente saber se houve vazamento de nossas informações é quando a gente recebe as informações também pelos noticiários, eh, tanto online quanto jornalístico, que uma empresa teve uma um ataque cibernético e que os dados dos clientes dele foram vazados. Como a gente já tem a lei geral de proteção de dados em vigor há mais de dois anos, todo cidadão, ele pode entrar em contato com a empresa pra saber se dentro daquele pacote de dados vazados ou, eh, adquiridos de forma indevida pelos criminosos de tais, o seu dado pessoal estava ali naquela, naquele bolo de informações que foram interceptados, vamos assim dizer, né? Então, a, a, a dica que a gente como especialista sempre, eh, expõe a quem nos, nos escuta, é que você só insira e forneça os seus dados, eh, tanto no mundo online quanto no mundo offline, ou seja, na rua, se realmente aquilo for essencial, eh, para o seu dia a dia. Se aquilo não fizer parte do seu dia a dia, em caráter essencial, não forneça, porque é uma forma que você tem de proteger essas informações. É, estamos conversando aí com a advogada, a doutora Ana Paula Moraes, ela que é de Salvador, especialista aí em direito digital. Agora vamos falar um pouquinho aí o perigo das fake news, né? O perigo, o perigo de repassar notícias falsas e as consequências também. Eh, doutora, eu observo que pessoas comuns estão sendo mais decisivas, eh, do que robôs para espalhar notícias falsas, né? Eh, costumam compartilhar qualquer informação que chega até você por meio de redes sociais, principalmente pelo WhatsApp. Eh, eu gostaria que a senhora falasse aí sobre esses perigos e também, né? As consequências de tá repassando esse tipo de informação. Bom, vamos começar definindo o que é fake news, né? Uhum. Fake news é aquele, é todo aquele conteúdo que não produz uma realidade, que não é verídico, né? É toda e qualquer desinformação. E aí desinformação a gente pode caracterizar de todas as formas. Então, se eu quero dizer que aquela pessoa, eh, feia, quando na verdade ela é bonita, eu vou criar um contexto e vou acabar dizendo que aquela pessoa é feia. Da mesma forma, toda e qualquer notícia ligada, política ou não política, também pode ser enquadrado dessa forma. A gente tem hoje, eh, mecanismos, eh, por cooperação e acordos de parceria, eh, feitos pelo Ministério Público Federal, Estadual, TSE, TREs locais, com todas essas plataformas online, Google, WhatsApp, Twitter, eh, Telegram, eh, visando com que a, a disseminação do fake, da fake news ou essa desinformação, ela seja desacelerada, né? Ela seja banida, eh, na medida que ela proporciona, essas plataformas, elas proporcionam ao cidadão um mecanismo de você fazer a sua checagem. Então, eh, disseminar notícias falsas, ele é um crime pra quem dissemina, né? E aquela pessoa que compartilha a a informação falsa, a desinformação, ela também responde de forma subsidiária por aquela disseminação falsa. Então, quando você recebe qualquer tipo de informação do seu celular, seja por qualquer meio que seja, por e-mail, por qualquer aplicativo de mensageiro eletrônico, a obrigação do cidadão é utilizar plataformas, exemplo, do Google e jogar a notícia ali pra saber se realmente aquela notícia é procedente ou não é procedente. O que a gente vê, eh, nesse momento político, né? Que a gente vai se aproximando de momento eleitoral, é que existem também pessoas que utilizam, eh, eh, notícias de muito antigas e fazem ali um um acerto no conteúdo errado, vamos dizer assim, né? Um acerto errado. Eles mexem naquele conteúdo de maneira com que aquela, aquela notícia passe a ser uma fake news. O que era verdadeiro passa a ser uma desinformação e assim, eh, de forma contrária também. Então, eh, o cidadão, ele tem por obrigação como pessoa, até por uma questão de caráter, não disseminar esse tipo de 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 conteúdo e antes que 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 o dedo, vamos dizer assim, me permitam, eh, essa forma bem, eh, impessoal de falar, então antes que o dedo coce pra que você faça o compartilhamento e essa disseminação, eh, por uma questão de educação com você, com o próximo, com o próprio país, com o estado, município, você vai, eh, checar se aquela informação é verdadeira ou não. A gente tem os veículos de comunicação, como vocês, que fazem um trabalho digno de se preocupar em passar uma notícia digna, correta, apurada, então não é correto que o cidadão, eh, menospreze, né? Um trabalho como esse e parte a, a, a fazer uma disseminação de notícias falsas. Doutora Ana Paula, eh, nós estamos vivendo uma época de muita polarização política que a maioria dos cidadãos tem acesso diário a muitas informações verdadeiras e falsas e esses impactos que de que forma a a prática de propagação de notícias falsas pode ter especialmente nesta época de eleições e nas decisões? Ah, olha, ah, 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 é decisivo, eh, assim, se você não tiver efetivamente um controle efetivo, eh, e, eh, do que tá sendo, eh, disseminado, ou seja, eh, vamos, vamos trazer pro cenário político efetivamente, porque eu acho que fica mais fácil de todo mundo entender. Se os candidatos e, 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 partidos e coligações, eh, e aliados políticos, se eles não tiverem efetivamente um corpo jurídico que faça o monitoramento de tudo que tá sendo, eh, disseminado pelas redes sociais, eh, eles podem ser prejudicados lá na frente, né? Então, eh, o monitoramento efetivo de tudo que tá sendo disseminado, eh, no mundo online, ele precisa ser tratado, assim, de muito perto, eh, sob pena de realmente você ter a sua imagem denegrida, você ter, eh, crimes sendo imputados a você, que na verdade você nunca cometeu, né? Então, a gente tem que lembrar pra quem tá nos escutando, que os crimes que a gente comete na vida da real são os mesmos cometidos no mundo online. A única coisa que muda nesse cenário, então, é o meio de comunicação ao qual você utiliza pra disseminação dessa informação. Quando no mundo real você chega pra pessoa e faz um discurso de ódio, eh, você tá ali cara a cara com ela. Mas não quer dizer que essa mesma atitude no mundo online não vai ser punida. Você só tá utilizando ou o seu computador ou o seu smartphone. Então, eh, disseminar uma notícia falsa, injudiar, caluniar, denigrir a imagem de uma pessoa, disseminar esse tipo de conteúdo não verdadeiro, causa as mesmas consequências de responsabilidade civil criminal, como se você estivesse falando de frente pra pessoa. Aquela pessoa que se sentir ofendida, denegrida e prejudicada, ela pode realizar sim o boletim de ocorrência, pedir que a autoridade policial eh da sociedade faça a investigação criminal para apuração dos fatos e é uma vez configurado efetivamente a realização do crime, a pessoa que sofreu com esse tipo de de situação, ela ainda pode promover uma ação de indenização por danos morais e perdas e danos contra aquela que praticou o crime de disseminação de notícia falsa ou injúria, calúnia, disclamação e assim sucessivamente. Certo, ô doutora, muitas pessoas acabam culpando a tecnologia pela facilidade que ela tem na disseminação das fake news. Falando sobre robôs, sistemas automatizados que ajudariam nisso distribuir os conteúdos de sites, principalmente as redes sociais, de que forma responder isso para incentivar o uso responsável nas descobertas tecnológicas e não propagar ainda mais mitos sobre o tema ou tornar a tecnologia uma vilã nesse caso. Veja, a gente tem que entender que a tecnologia ela é alimentada pelo ser humano, né? Eh existem programas que são eh implantados pelo pelo ser humano e ali são coletadas informações diárias eh através de 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 indicações feitas pelo ser humano eh pra que eh todo esse conglomerado de informações eh se se potencialize, né? Então eh dizer que a tecnologia é a grande culpada por tudo isso eu eh eu a meu ver é uma leviandade, né? A gente nenhuma tecnologia ela vai andar sozinha se não tiver uma ação até então humana, né? A gente sabe que a inteligência artificial está aí, mas a inteligência artificial ela também vai aprender com o ser humano. O WhatsApp, o Telegram, o Twitter, eles são mecanismos utilizados pelas pelas pessoas, a exemplo dessas ferramentas de robôs e e e coisa que o vale pra que essas informações sejam espalhadas, né? É como eu disse lá atrás esses esses programas, esses sistemas, esses aplicativos, eles são os meios pelos quais o ser humano utiliza para a propagação do seu ato. Então eh não devemos eh imputar a tecnologia esse tipo de situação. O outro ponto importante ligado a esse assunto é fazer com que as pessoas entendam que tudo que a gente faz na internet deixa rastro. Tudo que a gente faz dentro do computador da gente e dentro do 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 smartphone da gente deixam rastro. E por que que deixa rastro? Porque existe um número de IP que é atrelado ao seu telefone, a sua internet e também ao seu ao seu CPF. Então na medida que você pratica qualquer ato que seja contrário ao que é o regramento da legislação brasileira em vigor, aquela pessoa que transmitiu prejudicada, ela pode denunciar você, a autoridade policial vai fazer o rastreamento e vai chegar ao titular daquela disseminação, daquela informação. E se a gente tá falando de robôs, de equipamentos mais robustos, obviamente que aquilo ali tem um dono, seja um CPF, seja um CNPJ. E a autoridade policial vai chegar até ali e aquela pessoa titular daquela informação, daquele equipamento, ela vai responder civil e criminalmente por todos os danos que ela causou aos terceiros, né? A aquela pessoa que se sentiu prejudicada, que efetivamente foi prejudicada em função do que foi disseminado por esses robôs, ela vai responder civil e criminalmente por isso. Estamos conversando aqui com a advogada doutora Ana Paula, ela que é especialista, né? Em direito digital, André Rocha. Sim. Muito importante aí a fala dela. Doutor, eu gostaria de saber o seguinte, de que maneira eh na área acadêmica e as instituições de ensino podem colaborar no combate a CIC News? Olha, eu eu vejo que a área acadêmica ela pode aderir a essas parcerias com essas grandes big techs, onde ferramentas de tecnologias corretas podem ser utilizadas e devem ser utilizadas tanto pelo professor quanto o aluno, pra que eles tenham consciência do que é verdade e do que não é verdade, né? É, não tem outra forma a não ser pela educação. Se a gente não der educação a quem está no banco da escola, seja em qualquer tipo de nível, a gente não vai formar cidadão eh correto, não vai formar cidadão, né? Eh com com idoneidade, né? A gente precisa ensinar a essas pessoas eh sobre o uso correto dessas ferramentas de tecnológicos, a gente precisa ensinar a essas pessoas eh quais as consequências danosas um ato de disseminação de notícia falsa, um ato de injúria, calúnia e difamação pode gerar na vida de uma pessoa. Então, ensinar, ensinar e ensinar. E se a gente tem grandes empresas de tecnologia com ferramentas eh e dispostas a fazer parcerias com o mundo acadêmico para que esse tipo de atitude correta seja ensinada e inseminada de forma correta eh nada mais lógico e coerente que essas parcerias sejam feitas, né? Eh independentemente de qual é o posicionamento político de quem está ali à frente do da 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 cadeira eh escolar, certo? O que eu tô dizendo é a ferramenta está ali e você tem duas opções, você pode usar ela tanto para o bem quanto para o mal, como qualquer coisa na sua vida, né? Então se a ferramenta está ali proporcionando ter educado para ser um cidadão digitalmente correto, não fazer nenhum tipo de ato que vale incriminar lá na frente, nem prejudicar a terceiros, eu acho que todo mundo acadêmico deve aderir a essas plataformas e ensinar a esses alunos a a formarem pessoas corretas e e e cidadãos eh com dignidade, com princípios para utilizarem as redes sociais e a e e todo mundo online como um todo, né? Porque a gente também tem aí uma uma parcela desse mundo online que é destinada só a crimes, né? Que essa rede eh 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 horrorosa e que você pode contratar qualquer serviço ali que não é caracterizado crime, né? Então assim, a gente precisa que isso fique muito claro na na cabeça das pessoas pra que a coisa não caia em onde tudo pode e nada vai acontecer comigo. A internet não é uma terra sem lei, toda a legislação brasileira em vigor, ela é plenamente aplicável a todo e qualquer ato que você pratique, né? No mundo online e que venha prejudicar alguém, então é balela você achar que você tá num anonimato, que não, você não vai ser achado e serve pra todo, pra tudo que você possa imaginar na sua vida, não é que você tá no, de repente, dentro de um mundo acadêmico, a pessoa tá ali com, se esforçando pra ensinar você a ser um cidadão eh melhor, né? E você vai usar, de repente, o banco da universidade, da do seu colégio, para praticar algum ato que venha a desfavorecer alguém e que você vai ficar impune. Não, você não vai ficar impune, eh pode ter certeza que a autoridade policial vai chegar até você e você vai responder por todos os seus atos. É, tem uma pergunta de um ouvinte aqui, ela quer saber o seguinte, foi vítima de ataques nas redes sociais e ela quer saber, e agora, o que devo fazer? Primeira coisa que ela tem que fazer é salvar todos os os textos, os prints que ela tem, do ambiente online, onde demonstra que efetivamente ela foi atacada eh nesse mundo digital. Ato contínuo, se ela tiver condições financeiras, porque a gente sabe que determinados atos que a gente precisa praticar são caros, ela deve realizar uma lavratura de uma ata notarial e aí eu vou abrir um parêntese pra explicar pra quem tá nos escutando o que é uma ata notarial. Ata notarial é um documento público que é lavrado num cartório de notas, onde lhe dá fé pública a tudo que a gente coleta de informação que venha delegrir a nossa imagem, eh como eh e ou a nossa pessoa, pra que a gente possa futuramente processar aquela pessoa que praticou esse ato ilícito contra nós. Então ela dá validade jurídica a todas as provas que a gente coleta pra que possamos processar a a a o o o ato o o autor do 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 ato criminoso, né? Feito isso, ela deve se dirigir a uma delegacia mais próxima da residência dela e realizar um boletim de ocorrência e apresentar essas provas. Você perguntar, Ana Paula, ela não tem dinheiro pra lá, pra fazer a ata notarial porque custa em torno de trezentos reais uma ata notarial. Tem algum problema? Ela vai ser prejudicada por conta disso? Não. Basta ela apresentar esses documentos de forma impressa à autoridade policial, ao delegado e ele vai eh acessar o ambiente digital e confirmar que aquelas provas realmente são verdadeiras e ele tem fé pública, então ele vai dar a fé pública aquele documento e o procedimento segue normalmente e uma vez identificado esse criminoso digital, a pessoa vítima pode processar eh essa pessoa no âmbito do juizado especial cível eh não só por perdas de dano, mas também por danos morais. Eh doutora, administradores de grupos de WhatsApp podem responder na justiça por ofensas e fake news em grupos compartilhados por membros do grupo neste caso? Todos os administradores de todos, todo e qualquer grupo eh que esteja dentro de um aplicativo eh de mensageiro eletrônico ou de qualquer plataforma de rede social, eles respondem por todo o conteúdo que for por ali disseminado. A gente costuma a orientar quando um uma pessoa resolve fazer um grupo, seja de WhatsApp, seja de Telegram ou qualquer outra plataforma que venha a a ser do gosto da pessoa, né? A ser utilizada eh que ela coloque ali todos os os termos de uso e o que que pode e o que que não pode ser dito ali dentro. Caso ele não faça um regramento eh explícito pra quem vai compor aquele grupo de WhatsApp, de Telegram, qualquer outra plataforma de rede social, ele está sujeito sim a responder objetivamente eh por todo o conteúdo que ali for disseminado, ou seja, ele responde e a pessoa que publicou responde, a pessoa que republicou também responde, os comentários de compartilhamento sobre aquela informação, se continuarem a denegrir a imagem eh de terceiros, quem compartilhou também responde, ou seja, é uma cadeia sucessória eh de quem vai responder pelos crimes. Então, é muito importante que você saiba muito bem qual é o seu papel quando você adere a um grupo de de desse tipo de aplicativo mensageiro. Tudo que você ali escreve pode refletir contra você e você vai responder na justiça polícia. André Rocha. Vendo aí? É, só falando com quem entende. Doutora, o que a LGPD proíbe? Qual o escopo dela? Veja, a lei geral de proteção de dados, ela é um, ela, ela é veio, como eu disse no início, pra salvar, guardar os direitos fundamentais dos brasileiros. Então, ela vem proteger todos os dados pessoais e sensíveis do cidadão. O que que são dados pessoais? Meu nome, meu CPF, meu endereço, meu telefone, número de telefone celular, o meu e-mail. O que que é dado sensível? Dado sensível são todos aqueles que estão ligados à saúde da pessoa, a etnia, a opção partidária, eh a sua opção sexual. Então, isso tá qualificado como dado sensível. Então, a CD, ela vem pra dar um freio de arrumação nessa coleta e, eh, e nesse compartilhamento, eh, indevido desses dados. A gente sabe que as pessoas tem uma, as pessoas de um modo geral que possuem comércio, né? Tanto no mundo online, quanto no mundo offline. E aqui eu também faço um parêntese e agrego a esses compartilhados, a essas coletas de informação aos candidatos, partidos políticos e a e e aliados e e e coisa que o valha, eh, nessa coleta de informação sobre a sobre a o argumento que é o legítimo interesse pra prestação do serviço. Veja, a LGPD, ela é bem clara. Você só pode, seja você pessoa jurídica, autarquia, eh, e então e ambiente do mundo online, quanto do mundo offline, coletar dados do cidadão brasileiro, eh, se você tiver, eh, realmente ligado a o seu negócio. Você não pode coletar dados que não tiver uma finalidade objetiva para aquela coleta. Então eu vou dar um exemplo. Você vai numa loja comprar um presente pra sua, sua esposa. Aí quando você chega pra pagar, a pessoa chega pra você e fala assim, poderia me fornecer o dado do seu CPF? Aí você vai responder assim, mas eu não quero o CPF na nota. Ah, mas eu preciso pra fazer o cadastro da empresa. Pra que que aquela pessoa precisa do seu CPF pra fazer o cadastro da empresa? Se um, você não quer fazer o cadastro nessa empresa. Dois, você tá pagando à vista a mercadoria que você tá comprando e cartão de crédito, leia-se a pagamento à vista. Então aquela loja, naquele momento, ela não tem o direito de coletar suas informações. Dois, o segundo exemplo, eu vou num hospital fazer um tratamento médico. O hospital, ele precisa coletar os meus dados? Ele precisa, porque é um legítimo interesse dele, porque ele precisa salvar, guardar e salvar a minha vida. Então ele precisa coletar os meus dados, a minha informação, porque sem ela, o médico e a instituição hospital, ela não pode me salvar de uma possível doença que eu tenha naquele momento. Então são situações que a gente deve deixar muito claro pra pessoa. Não há mais condição e não é mais permitido essa coleta e esse compartilhamento de dados pessoais e sensíveis do cidadão brasileiro sem que ele, de forma muito clara e objetiva, dê o seu consentimento pra coleta. E como é que ele vai dar o consentimento? A pessoa do outro lado, se ele PJ que tem o interesse de coletar essa informação, ele precisa ser muito claro na justificativa dele para que essa coletagem seja feita de dados pessoais e sensíveis do cidadão brasileiro. Trazendo agora pro cenário político, a gente sabe que nesse momento de política, os candidatos, eles começam junto com as agências de marketing a fazer as suas ações de marketing para coletar essas informações daquelas pessoas as quais eles querem atingir para conseguir os seus votos, serem eleitos ou reeleitos e coisa que não valha. A LGTB, ela vem também, é, com esse guarda-chuva sobre essa coletagem que é feita em âmbito político. O candidato, ele não pode, em hipótese alguma, nem o partido, informar que ele precisa coletar o dado, é, daquela, daquela pessoa por legítimo interesse. Não existe um legítimo interesse aí. O legítimo interesse é só dele e não do cidadão. O cidadão, ele só vai aderir a uma lista, vamos dizer assim, de marketing daquele candidato, se ele tiver interesse em receber a plataforma de governo daquele candidato. Caso contrário, não existe legítimo interesse para fazer parte daquela lista de informação para recebimento da plataforma política. Então, no cenário político, as pessoas que estão trabalhando com, com, com os candidatos, eles devem ficar muito atentos, porque qualquer ato falho na campanha de marketing, eles serão, é, chamados à atenção pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade responsável pela fiscalização, é, da, 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 da utilização da LGTB. A gente tem que lembrar que partido político possui o CNPJ, então, se possui CNPJ, está abarcado pela LGTB, e qualquer situação que venha a descumprimento, a identificação de qualquer descumprimento dos regramentos da legislação, a pessoa jurídica, ela pode ter uma multa de dois por cento do valor, é, de todo o, 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 o faturamento dela, excetuando o partido político, porque nos partidos políticos, as multas vão de cinco até cinquenta mil reais, é, mais, é, ou outras penalidades, tá? Conforme previsto no próprio Código Eleitoral. Mas tratando de pessoa jurídica do mundo privado, é, as multas vão de dois por cento do valor do faturamento, podendo chegar a cinquenta milhões de reais. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela também pode fazer o bloqueio do servidor, aonde os dados que foram coletados de forma imprevida, é, estão armazenados. Então, é, achar que a LGTB não pegou, que ela não é uma lei que veio pra ficar, é um ledo engano. Ela já está sancionada, ela já está em vigora desde dois mil e dezoito, as suas multas e sanções, elas já estão valendo desde o ano passado, e a gente tem aí uma possibilidade de ver grandes, eh, multas sendo aplicadas a partir de agora, inclusive, nessa época eleitoral, por campanhas de marketing político, de, feitas de forma, eh, contrária ao regramento da própria LGTB. É, estamos quase no finalzinho já do programa e eu vou estar convidando a doutora em uma próxima oportunidade para falarmos aí sobre intimidades expostas nas redes sociais, que eu acho que é um assunto muito importante. É um tema. Principalmente pro interior aqui da Bahia, aqui interior da região da Chapada Diamantina, Ipirá, Bacia do Jacuí, Piemonte da Chapada, pras pessoas ficarem mais atentas, né, em relação sobre este assunto muito importante. André Rocha. É, Cristina, é muito bom o tema, agradecer a doutora Ana. É, antes dela finalizar aí, eh, doutora, com a sua vasta experiência, a senhora acha que as pessoas estão preparadas para identificar o que é falso? Não. Piscera honestamente, não. Eu acho que as pessoas, elas precisam ter um pouco mais de olho clínico na hora que elas recebem a notícia e leem a informação. As pessoas precisam ter calma, com todo respeito, eh, a todas as pessoas que estão nos escutando, elas precisam receber a notícia e ter calma, ler com calma pra poder saber e tirar o seu juízo de valor. E antes de ficar com o dedo nervoso e sair compartilhando qualquer card e qualquer link que ela receba por aí, como se fosse verdadeiro, leia, faça um juízo de valor, vá olhar os sites dos dos grandes jornais, das rádios que você escuta, as rádios tem seus blogs, tem seus ambientes digitais que produzem as notícias, vá checar. Se você não se tornar um grande checador de notícia, você vai acabar tendo problemas lá na frente por disseminação de notícia falsa. É muito triste porque às vezes nos deparamos até com pessoas esclarecidas, envolvidas na política, né? Compartilhando, decimando, né? Esse tipo de de veneno, como a senhora mesmo destacou aí, o dedo nervoso e ainda chega a escrever, né? Porque não é só a questão política, também tem as questões aí das fake news contra a sociedade, contra pessoas de bens, eu conheço pessoas que foram vítimas de fake news que hoje fazem tratamento médico, psicológico, entendeu? Por conta justamente de disseminação falsas nas redes sociais. E foi bom você tocar nesse assunto, Cristina, desculpa te interromper, mas a gente tem que alertar que todas as pessoas que foram vítimas de fake news, vítimas de qualquer crime cometido na internet, a depender da qualificação do crime que vier a ser qualificado pela autoridade policial, porque não é o advogado que qualifica, que fique muito importante isso, ah, claro e claro pra quem tá nos escutando, quem faz a tipificação e a qualificação do crime é o delegado de política. O cidadão, ele tem o direito, no prazo de dois anos, a ir até a delegacia e registrar o boletim de ocorrência. E o delegado, ao receber aquele boletim de ocorrência, ele vai analisar as informações ali passadas e ele vai fazer a a tipificação do crime. Então, se você foi vítima de uma fake news, se você foi vítima de um crime, seja injúria, calúnia, difamação, você vá até a delegacia e registre o boletim de ocorrência, porque você tá salvaguardando o seu direito e você vai conseguir lá na frente identificar essa pessoa que cometeu esse crime contra você e ser ressarcido. Eu sei que o dinheiro não paga a o que dói na gente nem a parte emocional, mas se a gente não fizer a nossa parte, a gente também não tem como banir da sociedade essas pessoas que não vêm pra agregar, né? As pessoas que fazem discriminação de notícia falsa, as pessoas que produzem fake news, elas não são agregadoras. Então, a gente precisa denunciar pra que elas sejam uma parte realmente excluída da sociedade, não prejudiquem o desenvolvimento da pessoa humana, né? Doutora, muito obrigada por sua participação, gostaria que a senhora divulgasse aí o seu contato, suas redes sociais, pra quem quiser conhecer mais o trabalho aí que a senhora também faz, né? Na rede social sobre o direito digital. Bom, quem quiser entrar em contato comigo, pode me procurar, atratégia do Instagram, é o canal mais fácil de você entrar em contato comigo, que é o arroba de morais a dever, ter de dado, é de elefante, morais, com t s no final, a dever. Ali você tem todos os meus contatos de e-mail, telefone, telefone de escritório, e a e toda semana a gente tem cards ali, eh, de uma forma não juridiquês, que essa é a grande minha preocupação, é passar o ensinamento sobre o uso correto das tecnologias, sobre o seu direito na rede social, eh, de uma forma descomplicada, literalmente, pra que quem leia consiga se, se ver ali, ah, sendo, eh, realmente recebido com, com seus direitos e deveres, né? Nas redes sociais. A gente também realiza outros serviços dentro do escritório, suplementares, na parte de direito consumidor, inventários e a parte empresarial, inclusive na parte de assessoramento aos políticos, né? Em campanhas eleitorais. Então, em quem quiser saber mais do trabalho, pode me procurar lá no Instagram, a roupa demoraisadv. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui no programa, eh, contem comigo sempre que vocês quiserem pra gente ter esse bate-papo aí e falar um pouco mais sobre o direito do cidadão dentro do mundo online. Ok, nós que agradecemos, você como advogado André Rocha, gostou da, da entrevista? Olha, um, uma aula de direito digital aqui, como sempre bom, difícil, doutor, eu quero parabenizá-la aí pelo discernimento, pelo preparo, dessa grande, eh, eh, instrução jurídica que a senhora traz ao cidadão através dos microfones da Serra Dourada e claro, será um prazer tê-la aqui mais uma vez. Eu tinha uma pergunta, mas nosso tempo encerrou, eu vou seguir lá no seu Instagram e deixar lá a minha pergunta curiosa, senhora. Pronto. Prazer falar. Eu agradeço muito que por vocês terem gostado, esse é o meu jeito realmente, eu tenho que falar o mais claro possível, pra que todos que tenham acesso a informação consigam entender qual é o seu papel dentro da nossa sociedade, todo mundo tem um papel na sociedade e a gente precisa fazer a nossa parte e não prejudicar nunca o o quem está ao nosso lado, né? A gente tem que sempre lembrar que ao lado da gente tem um outro ser humano de carne e osso que não merece ser ofendido, não injuriado, nem caluniado, nem ter eh nenhum tipo de prática de ilícito eh criminal eh sendo cometido contra ele. Então a forma mais clara é falar o português bem claro pra que a informação chegue a todos que precisam, né? Muito obrigada e pode deixar que eu vou responder sua pergunta lá, fique tranquilo. Obrigado doutora, um abraço, felicidade pra senhora. Um abraço a todos, um abraço. É informação e prestação de serviço. Primeira página. E o primeira página vai ficando por aqui, hein? Voltamos amanhã cedinho, cedinho, com muitas notícias. Pra vocês. Que todos tenham uma ótima quarta-feira. Bom dia, André Rocha. Cristina, bom dia, obrigado aí pela companhia e a todos que estiveram, vem aí o Manhã Dourada e show de bola o programa hoje, tô muito contente com essa entrevista, viu? Muito boa. Vem aí o Manhã Dourada com ela, a Cristina Vilarino vai animar você até meio dia e eu voltarei amanhã com ela no primeira página sete horas. Acabamos de apresentar, vamos de apresentar, jornal primeira página na Serra Dourada FM. Serra Dourada FM.